Eita aqui ó Olha o mato, como a gente enfrentou hoje Rapaz, foi bocada É a realidade Pensa que a campeada é só esse bitinho colando Eita, pô, onde é que eu tô indo aqui agora? O filho chora e a mãe não veio aqui galera Olha pra aí ó Olha o mato Quem tiver carregado magro traga pra cá Vou lá, vou lá Olha a turminha de hoje aí ó E aí Phil E aí galera Campeadinha de hoje aí Amor É Achei Não é? Fiquei 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Correu, velho, a mutação. Olha, meu filho, eu quero você ali. Vamos lá. Olha a pena no bico, olha. Que puxou da solta, olha. Olha a pena no bico. Olha só, tu que tava puxando pena com força. O bico de mata assim que não vem pra cá não, que é só de território, né? Esse bico de mata, né? Esse bico que tem no canto só. Olha, Paulinho. Só porque a gente tá muito perto, olha. Será que a gente tá muito perto, né? Agora aquela de lá não. Aquela de lá a gente ficava assim, ela em cima da gaiola assim, ali no Pachanã, tá ligado? É bem pertinho aí. É bem pertinho aí. Aí, galerinha. Aí, galerinha, final de campeada aí. Olha os parceiros aí. Olha o garotão aqui, ó. Criador forte aí, ó. Só que o Alvinho aí, ó. Olha só o Alvinho aí, ó. Olha só o Alvinho aí, ó. Aí, vai ser manhã, pai. Vai ser manhã pra ver. Aí, vem cantando aí, a manzinha. Fogosa, fogosa. Ficou fogosa, agora não foi parceiro. Rapaz. Tá mimando a bichinha, ó. Bora, manzinha. Será que não vai tomar um banho de chuva? Tem. Vai fazer manhã o canto da Garrincha. Valeu. Olha o canto dela. Canto invocado. A Garrincha é o nome dela agora.